Quando eu vim para esse mundo Só pensava que os direitos eram iguais Mas logo fui percebendo As mentiras tão expostas nos jornais Seu dinheiro pode até comprar o mundo inteiro Só não compra a esperança que Deus nos deu A verdade é que Deus nos tirou nesse lugar que fez Nos libertando com muita fé e muito amor Preso logo na mão de Deus Seguro logo na mão de Deus Tranquilo logo na mão de Deus Pra nos livrar Preso logo na mão de Deus Seguro logo na mão de Deus Confio logo na mão de Deus Pra nos salvar Mas o tempo foi se passando E a mentira cada dia ficando maior É evidente, é tudo tão claro Que os direitos não são iguais É de fazer dó A verdade é que Deus nos tirou nesse lugar que fez Nos libertando com muita fé e muito amor Seu dinheiro pode até comprar o mundo inteiro Só não compra a esperança que Deus nos deu Preso logo na mão de Deus Seguro logo na mão de Deus Tranquilo logo na mão de Deus Pra nos livrar Preso logo na mão de Deus A verdade é que Deus nos tirou nesse lugar que fez A verdade é que Deus nos tirou nesse lugar que fez Nos libertando com muita fé e muito amor Seu dinheiro pode até comprar o mundo inteiro Só não compra a esperança que fez Preso logo na mão de Deus Seguro logo na mão de Deus Tranquilo logo na mão de Deus Pra nos livrar Preso logo na mão de Deus Seguro logo na mão de Deus Seguro logo na mão de Deus Confio logo na mão de Deus Pra nos salvar Preso logo na mão de Deus